Bom, eu acho que tem que ter aí uma melhor de três, então eu acho que tem que ter uma revanche. Não, os caras perdem e aí fica com essas desculpinhas aí, mas eu sou um cara caridoso e vou deixar. Então a gente vai resolver então. Melhor de três? E eu tenho aqui, eu estou prevendo que vai ser um jogão já. Pode ser. Bora, bora. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tchau, tchau 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 Tchau